Fala galera do Manual do Arguilhe, tudo bem? Ronan Santana trazendo mais uma review pra vocês E como vocês viram no título do vídeo, o tema de hoje, ZOMO Miami Nights Um dos lançamentos da ZOMO da linha World Experience Vou estar fazendo uma análise hoje pra vocês Então pra mim dar as minhas opiniões, fiquem com a montagem do Roche Estou usando o Roche OHT hoje Então fiquem com a montagem do Roche Música 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 Você sentindo o cheiro na caixinha, você sente a predominância de um cítrico Que no caso seria uma laranja Que a proposta da Miami Nights é uma laranja com manga É, eu consigo sentir bem no cheiro a laranja E um, no fundo, um leve toque adocicado da manga Vamos ver como que tá o sabor Música Tô fumando aqui tem mais ou menos uns 25 minutos Então tá ali no, no, no ápice da sessão Vamos ver Como vocês podem ver Padrão fumaça Zomo Nunca deixa a desejar É, você sabendo fazer um bom preparo ali Você vai alcançar, é, grandes nuvens de fumaça Vamos falar um pouco do sabor Sabor você sente bem a predominância de uma laranja Com esse toque adocicado da manga Fica bem presente no final A hora que você solta a fumaça E tem aquele toque gelado Que é bem característico da Zomo Que é o cooling Que é uma refrescância Que está presente em quase todos os fumos Da, da linha World É, a predominância realmente é laranja É um toque bem cítrico Mas dá uma quebrada no cítrico Com esse toque doce da manga Você consegue sentir bem os dois A hora que você puxa a fumaça Você sente o cítrico da laranja A hora que você solta Você sente o adocicado da manga Como vocês sabem aqui no canal A gente sempre dá 3 notas para os tabatas Vamos começar Fidelidade, sabor ao cheiro Eu vou ficar aí com uma nota 7 Porque no cheiro você sente mais a laranja A manga mais escondida Já no sabor é bem harmonioso os dois Vamos lá, sabor Eu vou dar uma nota 9 Eu gosto muito de fumos com a proposta de manga Esse da Zomo não fica para trás Mesmo com essa proposta desse mix de laranja É um sabor muito gostoso A harmonia que dá entre os dois sabores Laranja e manga Combinou muito bem Ainda mais com esse toque de gelado Esse cooling Que a Zomo traz nessa linha World Que para a gente que vive aqui no Brasil O calor é sempre muito bem vindo É, então eu acho que uma nota 9 Se encaixa bem aí Duração A Zomo está no padrão 8.5 Aí uma hora Uma hora e cinco Você sabendo controlar o calor Sempre rotacionando ali Para sempre ter uma boa sessão Então uma nota 8.5 Se encaixa tranquilamente Eu acho que é isso Uma review rápida bem objetiva A proposta da Zomo Miami Nights É ser laranja com manga Com esse toque de gelado Para mim me agradou muito Vou fumar mais um pouco aqui Bem gostosa Bem refrescante Recomendo a estarem experimentando Se você já experimentou Deixe um comentário aqui Diz o que você achou Vamos trocar uma ideia Sobre as reviews Que o manual do ARGV está trazendo Que a opinião de vocês É sempre bem vinda Lembrando que as nossas reviews São publicadas e compartilhadas No blog Mundo do Narguil Blog show de bola Entra lá que vocês vão gostar Vou estar deixando também Aqui na descrição do vídeo Nosso link de entrada Para o grupo do WhatsApp Para vocês ficarem em contato Mais próximo com a gente Então vale a pena clicar E entrar lá Nossas redes sociais Vão estar todas aqui Qualquer dúvida É só entrar em contato Eu acho que é isso aí Desde já agradeço a presença Mais uma semana Mais uma review Manual da ARGV Falou Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto